Olá meninas! Fiquei sumido um pouquinho, mas já estou de volta. Vamos aprender a sonha babadeira? Já fiz a aplicação da Tips, já passei o Geobase, agora vamos à decoração. Passei um pouquinho de gel transparente para colocar o meu glitter. Esse é um glitter nacarado. Ele é um glitter mais grossinho, eu acho ele muito lindo. Porém, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Repare que eu pego ele com o pincel, ele fica em forma de colher. Vou lá, coloco, pego e jogo na unha. Sempre nessa ordem. No pote, pego e jogo na unha. Olha lá, pego e jogo na unha. E dou batidinhas para o glitter deitar sobre a unha e ficar bem retinho. Para não ficar nenhum glitter com pontinha para cima. Vou colocando, vou batendo. Ficou para cima, vou lá e dou a batidinha. Por isso é a importância de você usar sempre uma luva, tá? Vou lá, limpei o meu pincel. E após limpar o meu pincel, eu vou fazer como se fosse uma cascata, porém com uma quantidade maior. Porque vai ser uma baby. Então, eu fui lá, vou colocar um pouquinho de gel. E eu vou colocar um bem pouquinho glitter, bem caidinho, entendeu? É uma semi cascata, porém eu quero uma quantidade maior. Vai ser uma baby glitter, então eu quero uma quantidade maior. Coloco bem caidinho, bem espalhadinho. Dou a batidinha, porque é importante o glitter ficar bem deitadinho, tá? E não ficar nada para cima. E eu vou secar na minha cabine portátil por 10 segundinhos. É uma coisa muito rápida. Só para o glitter ficar paradinho, para eu vir encapsulando. Em cima, do lado, do outro. É importante você deixar ele bem coladinho. Agora eu vou vir com o meu gel cover da Anilove. E vou fazer o meu leito. Esse gel, ele é mais durinho. Ele é mais consistente. Então, ele me adianta mais. Olha lá, coloquei uma quantidadezinha. Ele não escorre, tá vendo? Ele fica paradinho lá. Então, eu vou lá. Ó, repara que eu chego perto da cutícula. Aperto lá o gel para chegar bem pertinho, mas não encosto. Mesma coisa do lado de lá. Limpo o meu pincel. Ó, vou chegando bem pertinho. E vou esfumando, ó, para cima do glitter. Esfumando. Eu não quero que fique marcado, tá? Vou fazendo um esfumado. Ó, fica bem deitadinho, ó. Fica um semiponto de tensão. O início do meu ponto de tensão, né? Na área da cutícula. E o resto da ponta, eu vou continuar com o gel clear. Olha lá, é importante toda a lateral próxima à cutícula estar com gel, tá? Senão, fica buraquinhos. Depois que eu fiz isso, eu vou levar na cabine por 30 segundos para continuar o ponto de tensão. Agora, vai ser o encapsulado. Vou usar o gel clear, também da Anilove. Coloco na ponta da unha e vou distribuindo em toda a minha borda livre. É importante lembrar do ponto de tensão. Você tem que refazer ele. Você só fez na parte de baixo. Agora, você vai fazer em toda a unha, em toda a extensão. Só ir espalhando que ele fica. Esse gel é maravilhoso, tá vendo? Ele não escorre. Ó, de um lado, ó. Ponto de tensão certinho. Você viu que eu não precisei virar, né? Vou levar na cabine por 30 segundos. E vou fazer a curvatura. Eu não faço a curvatura com pinça. Eu faço a curvatura com a presilha, tá? Agora, eu vou esperar a unha sair e vou pressionar com a presilha para fazer a curvatura dessa unha. Vamos lá, vamos esperar. Pronto. Saiu da cabine. Eu vou pegar agora. Vou botar... Ó, confiro se tá seco. Vou colocar minha presilha. Não aperto a ponta. Não pode apertar essa ponta, senão funila. É pra apertar na divisão da borda livre com o leito da unha. Olha lá, ó. É nessa posição aqui que eu vou fazer a curvatura, tá? Não aperta a ponta, senão funila. Vai apertar, vai ficar bem funil ali na ponta. Não quero isso. Saiu da cabine. Vou jogar um pouquinho de álcool. No caso, eu tô usando o Prep da Anilove. Que nada, mas é que o álcool isopropílico. E vou tirar a goma dessa unha pra começar a fazer o lixamento. Começo pela minha ponta. Ponta reta. Pontinha bem retinha. Vou lá. Lixo. Por que eu começo pela ponta? Porque é a ponta que me dá visibilidade em todo o meu alongamento. Depois, eu faço minha parede lateral bem retinha. Olha lá. Eu entro com a lixa ali, ó. Lixa reta, parede reta. E faço por baixo. Normalmente, a ponta, ela dá uma descida. Então, olha lá. Ali, ó. Ela desce por causa da curvatura. Então, eu já vou ali e já acerto também. Fazendo a parede lateral e a ponta, eu já vejo um enquadramento dessa unha. Agora, eu vou pegar a lixa e vou passar sobre ela inteira. E vou arredondando e tirando as quinas que eu formei. Repara que eu vou com a lixa e já vou arredondar ela toda por igual. Eu lixo tanto a ponta quanto o meio. Se você pegar a lixa e for só na ponta, você deixa um degrau muito grande. Olho por dentro aí, ó, da circunferência pra conferir se eu não tô comendo decoração, se eu tenho gel suficiente pra lixar. E vou aí tirando o excesso que eu estou vendo. A área da cutícula, eu já vou com uma broca. Olha lá. Vou pegar uma broca cônica e vou fazer essa área da cutícula. Eu reparei que não tem gel na cutícula, mas eu consigo ali, ó, com a broca cônica, já resolver essa área todinha. Olha lá. Vou passando e vou tirando esse degrau que fica entre gel e unha natural. Virei ela de lado aqui. Peraí que eu já volto pra posição. E olha lá. Vou tirando e deixando ela bem simétrica, bem redondinha na área da cutícula. Repara que eu deixo a minha broca deitada sobre a unha. No caso, o meu alongamento, né? Então, ela vai lixando toda por igual. Vai lixando tanto embaixo quanto em cima. Olha lá, ó. Tá vendo? Como vai ficando já no formato. Olha. Vai ficando bem direitinho. Pronto. Agora eu vou terminar o meu acabamento que não tá perfeito ainda. Vou tirar o pó. Ah, muito cuidado, gente. O excesso de pó atrapalha demais, tá? Olha lá. Vou acertar minha lateral. Ver se, às vezes, a gente acerta. Acha que tá bom, mas nem sempre tá. Vou marcar minha lateral e vou arredondar. Só isso, gente. Só isso é o suficiente pra uma unha ficar simétrica e perfeita. E muito bonita. Não tem necessidade de você pegar e ficar naquele lixamento todo. Se fosse feito uma construção de uma unha normal, que não fosse meio a meio, né? Eu conseguiria já lixar isso muito mais rápido. Como foi uma baby, já tive um pouco mais de trabalho. Olha. Olho por dentro. Confere que esse lado aqui, ó, tá mais alto que esse. Então, eu já sei, ó, que eu tenho que lixar mais aqui. Vou lá e lixo. Depois que eu lixo, eu arredondo pra não ficar essa quina, tá? Sempre olhando por dentro. Por onde que precisa lixar, onde não precisa. Agora, eu vou passar um pouco do álcool pra tirar o excesso do pó. Pra ter certeza que tá tudo bonitinho lá. Certinho, ó. O ponto de tensão não tá muito alto, também não tá baixo. Agora, eu vou fazer a circunferência da minha curvatura. Vou pegar uma broca e vou tirar toda a parte transparente, que é a tip da ponta, tá? É muito importante vocês entenderem que é a ponta. E eu gosto também, ó, de ir no cantinho, só no cantinho. Deixar fininho. Porque muitas vezes, minhas clientes gostam de futucar esse cantinho. Passar a unha por debaixo desses cantinhos. E aí, solta a tips do gel ou da unha dela. Sempre solta, porque ela fica futucando ali, entendeu? Agora, eu vou com o meu... Terminei meu lixamento. Agora, eu vou com o meu ultra bonde em volta da cutícula. E vou finalizar com top coat. Viu? Que decoração prática e fácil. E é uma decoração coringa. E eu usei um verde. Eu fiz essa unha na época da copa. Foi uma decoração muito usada aqui no meu espaço. Porém, você pode aí agora, ano novo, usar um ouro branco. Você pode usar um rosa, um rosê. A cor que você achar melhor. Porque é uma decoração coringa, tá? Olha lá. Com o meu top coat, vou passando em toda a minha estrutura de unha. Olha, eu vou passando em toda a unha. Pincelando bem. Como vocês podem ver. Não deixe o excesso de top coat, hein, gente? Cuidado. Olha lá, ó. Perfeitinha. Limpo. Pra ter certeza que não tem gel na cutícula. E levo na cabine por dois tempos de 60. Saiu da cabine. Já venho com o meu óleo de cutícula. Em volta dessa cutícula aí. E pronto. Gente, olha que unha mais linda. Curvatura certinho. Tudo certinho. Porém, repara que ela tem uma barriguinha na pontinha ali, ó. Tá vendo? O que que é essa barriguinha? O top coat fez uma barriguinha ali. Porque ela estava retinha. Você pega uma lixa. 240 por 240. Vai ali naquela pontinha. E tira essa barriguinha lá. Pronto. Tá retinha de novo. Tá vendo? Esse truquezinho é bem usado. Depois que a gente seca. Se houver algum problema desse jeito. Desse jeito, tá? Mas meninas, muito obrigada aí pela audiência. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Ativa o sininho. Se inscreve no nosso canal. E muito obrigada por estar aqui até agora. Um beijão. E até o próximo vídeo, meninas. Tchau!